Dando um intervalo nas entrevistas e reportagens, a gente precisa discutir um problema que está no centro das questões envolvendo a guerra da Rússia contra o nazismo ucraniano, a questão da autodeterminação dos povos. O que está acontecendo com os povos do Dombás nesse momento é um exemplo clássico, é um modelo do problema da luta pela autodeterminação dos povos, uma reivindicação democrática que é necessária para todos aqueles que não queiram se sujeitar à ditadura, à opressão de um determinado Estado nacional. O que está em jogo em Lugansk, em Donetsk, nessas duas repúblicas populares, nessa região do Dombás, que é por onde a operação especial para a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, lançada pelo governo Putin, entrou no território da Ucrânia e vem avançando, expulsando dessas terras os fascistas que estão aqui, combatendo o povo de fala russa, combatendo a nacionalidade russa dentro do território ucraniano, proibindo a sua língua e impondo uma verdadeira guerra civil há oito anos. Se os povos do Dombás, das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, não estão lutando pelo direito à sua autodeterminação, ou seja, à separação do Estado ucraniano e ao direito de decidir para onde querem ir, decidir o seu status independentemente, independentemente, se isso não está acontecendo, então nossos opositores, então aqueles que estão dizendo que a questão é diversa dessa, precisariam explicar onde está a questão da autodeterminação dos povos nesse momento. Como a imprensa do Partido da Causa Operária já explicou mais de uma vez, a Ucrânia já é um Estado independente da Rússia desde o fim da União Soviética. Os ucranianos não estão lutando pela sua independência. O que está acontecendo nesse país é uma guerra civil que se arrasta há oito anos, desde o golpe de Estado fascista dado em 2014, um processo que se iniciou em 2013, um ano antes, e que foi preparado pela ajuda, pelo financiamento, pelo estímulo e pela pressão do imperialismo norte-americano e europeu. Em oito anos, a população do Dombás perdeu, no mínimo, 14 mil pessoas, segundo as estimativas oficiais, sabidamente subestimadas. Num quadro como esse, em que toda uma população está sujeita a uma enorme opressão, é preciso perguntar, se os povos do Dombás, que decidiram romper com o Estado ucraniano e formar seu próprio país, porque a Ucrânia caiu nas mãos de um bando de fascistas, se isso daí não é a luta pela independência, não é a luta pela autodeterminação dos povos, alguém precisa explicar para a gente, que está aqui direto de Lugansk, vendo a situação com os próprios olhos, o que é, então, a autodeterminação dos povos? Rafael Dantas, de Lugansk, para Causa Operária TV. Obrigado. Obrigado.